Fala pessoal, o Davi Silva Designer aqui, a pedido de muitas pessoas, eu fiz um pack de 10 artes para fisioterapia Eu espero ajudar você com esse pack aqui, eu vou mostrar aqui um pouco desse pack, são 10 artes apenas O valor está bem acessível aí pessoal, para quem quiser adquirir, e são 10 artes aí para Instagram Depois se você quiser que eu atualize o pack, é só me mandar mensagem que eu farei mais artes para esse pack aqui E essas são as artes aqui, essas são as artes na verdade, dá uma olhadinha aí, bem bacana ficaram as artes É só você botar logo do seu cliente e você está usando aí esse pack para fisioterapia pessoal Vale a pena aí, você está adquirindo esse pack, o custo dele é de R$19,90, não vai aumentar e nem vai abaixar É só você acessar a plataforma ali da QI-Fi, o link está na descrição aqui do vídeo E você fará a compra aí do pack de fisioterapia, beleza pessoal? Muito obrigado pela sua atenção, eu fiz esse pack a pedido de pessoas que vieram comentar aqui no meu trabalho Pedindo esse pack de fisioterapia, então acabei fazendo e tamo junto pessoal, valeu!